Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Júnior Gas, na compra do seu gás você ganha um brinde na hora e concorre a prêmios no fim de ano. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Em 19 de janeiro de 2021, o município de Xangrande iniciava a campanha de vacinação contra a Covid-19. Na oportunidade, profissionais de saúde que atuavam na linha de frente foram os primeiros a receber o imunizante. A técnica de enfermagem Janaína Dias, que atua no SAMU e foi a única da equipe a não ter Covid-19 durante todo o ano de 2020, e a enfermeira Maria Aparecida Gomes, a primeira xangrandense a testar positivo, foram as primeiras vacinadas na campanha local. Um ano depois, Xangrande já cotabiliza mais de 31 mil doses aplicadas contra a Covid-19, que se dividem entre primeira dose, com 15.815 aplicações, ou 72,12% da população. Segunda dose, com 12.963 aplicações, representando 59,11%, e a terceira dose, com pouco mais de 2.500 aplicadas, ou 11,62%, do total da população do município. Esta semana, enquanto completava um ano do início de vacinação, Xangrande começou também a aplicar a vacina nas crianças de 5 a 11 anos, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho